Gente, infelizmente eu só fui lembrar hoje, brother. O que eu fui lembrar hoje? Eu gosto sempre de inventar qualquer motivo pra criar vídeo pra sessão ali, as variedades ou o meu diário. Qualquer besteira, qualquer besteira, vocês lá que for, eu gosto de inventar algum motivo pra botar nessa sessão. E eu me lembrei que no semestre passado eu ia botar o primeiro troféu do Playstation 4 do semestre Eu já botei no começo do ano o do ano E o primeiro troféu do Playstation 5 também Só que eu esqueci, mano. Eu peguei o primeiro troféu do Playstation 5 E o tempo foi passando, foi passando, foi passando E eu esqueci, mano. Foi há 5 dias atrás, desde que saiu de passagem E eu vou fazer esse vídeo, né, só pra... Só pra praquetar Praquetar, essa é a palavra Praquetar Estou fazendo esse vídeo só pra praquetar mesmo Pra enriquecer essa sessão ali, os diários, né E etc Então vamos relembrar aqui O vídeo que... Por sinal dia 15 Eu fiz dois vídeos, né E eu fiz, eu vejo aqui no meu computador Eu fiz dois vídeos dia 15 Aí eu fiz outro vídeo Que também falava do dia 15 Só que eu fiz no dia 16 Mas que era pra ter sido feito no dia 15 Quer dizer, dia 15 foi um baita de um dia Era pra ter sido três vídeos com esse quatro É, dia 15 realmente foi um baita de um dia E o primeiro troféu que eu peguei pra Playstation 5 Foi o de... Aquele bem do início mesmo, né Bem do início mesmo Do jogo Bem do início do jogo Vamos botar aqui Bem do início do jogo, brother Então Vocês vão ver agora Eu pegando o primeiro troféu pra Playstation 5 Oi, bebê Eu só queria mandar um pequeno abraço E eu te amo Oh, boa notícia Eu vou voltar logo logo Yay! Eu não posso esperar Para ser feito com esse trabalho de baby E virar meu amado E eu te amo Eu te amo, Ethan Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te enviarei tantos de abraços Tchau, baby Tchau, bebê Tchau, bebê Você estava certo. Eu menti para você. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que se você entende isso... Stay away! Olá? Ei, é... É Ethan. Oi, você está bem? Você desapareceu a noite anteriormente. Sim, eu estou bem. Eu estou bem. É eu. Ela não está morta. Ela está vivo. Ela está voltando. Eles encontram ela? Como? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei como, mas ela está voltando. Ela está voltando. Talvez seja uma brincadeira, mas ela quer que eu venha para ela. Onde está ela? Dulvey. Dulvey, Louisiana. Mano, tem três anos. Eu sei, eu sei, mas o que é ela? Eu tenho que saber o que aconteceu. Olhar em volta, err... Vamos lá. Este é o lugar. O troféu, ela está viva. É o seu primeiro troféu, mano. Ela está viva. Vamos ver a galera que pegou o troféu aí. É igual do PlayStation 4 os troféus, né? Vamos ver se eu faço melhor dessa vez. Tem isso aqui? Será, hein? 90... É engraçado que esse troféu... É só começar o jogo. Quer dizer que... 8%... Botaram... Até ele iniciar e fechar. Como é que pode o negócio disso? Como é que o troféu desse 91,8%? Me explica, mano. 91,8% Aí... Qual a conclusão? 8% Entraram no jogo E não botaram para começar o jogo. Não botaram para começar o jogo. Puts girl, viu, mano? Vamos lá. Só relembrar aqui os comandos aqui. Ali é um protege. Triângulo. Vamos ver o primeiro documento. Bom, gente. Agora que vocês verem o primeiro troféu, eu agradeço por assistir esse pequeno vídeo. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.